O 15º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão, sediado em Bacabal, realizou na manhã desta quarta-feira as comemorações do Dia do Soldado. Na ocasião, também foram feitas homenagens aos aniversariantes do mês de agosto e concedido honrarias a policiais militares por atos de bravuras e operacionais. A soldada Alana, por exemplo, mesmo estando grávida e de folga, conseguiu controlar o suspeito de estupro até a chegada dos policiais de serviço. Por sua bravura, o comando reconheceu a sua ação. Meu sentimento é de dever cumprido. Nós, como soldados, a gente não pode, como policiais militares, a gente não pode se negar a ajudar a sociedade no momento que ela pede o socorro. Então, eu me sinto satisfeito com a minha ação e, se necessário for, a gente age novamente. Você agiu estando grávida, né? Para você, como é ser mulher, ser militar, estar grávida e promover a segurança pública? É uma satisfação grande, né? Isso quer dizer que nós, mulheres, estamos alcançando os patamares que a gente não imaginava alcançar, né? E é satisfatório servir de exemplo para outras mulheres também. Sargento Miranda e Sargento Sobrinho também foram condecorados com a medalha do Batalhão de Suez das Nações Unidas por ato de bravura e solidariedade. Os mesmos viram o quartel ser adentrado por uma mãe desesperada com seu filho engasgado e realizaram manobras e conseguiram salvar a criança. A gente ficou muito gratificante pelo reconhecimento do comando, entendeu? Justamente hoje, dia do soldado, é que nós salvamos a vida de uma criança que chegou praticamente desfalecida no quartel e nós conseguimos, com a ajuda de Deus, trazê-la de volta. É muito gratificante para nós e o comando reconhece isso. Tanto é que essa é a segunda homenagem que eu estou recebendo hoje com medalha. Isso só nos incentiva cada vez mais a prestar um bom serviço à nossa sociedade. O senhor acredita que ações como essa, atitudes como a sua, aproxima mais a PM da comunidade? Com certeza, com certeza. A polícia militar tem que trabalhar juntamente com a comunidade. Se a ajuda da comunidade nós não somos nada. Por isso tem que haver essa integração. Cabo Azevedo foi um dos aniversariantes homenageados pelo batalhão. É muito interessante quando isso acontece porque aumenta a motivação dos policiais de fornecer o serviço à sociedade dentro de Bacabal. Então, quando o comando valoriza os soldados, os cabos, os sargentos, a coisa começa a repercutir na sociedade, trazendo um bom serviço em horário de folga, produzindo também bons serviços na hora de folga. Então, é de fundamental importância o autorreconhecimento do soldado, do policial aqui em Bacabal. E hoje nós temos um comandante que valoriza os policiais. O major Joacir Viana Berrido Júnior, comandante do 15º BPM de Bacabal, organizou o evento com muito zelo e deixa sua mensagem aos seus comandados. A mensagem que eu deixo de modo geral é a satisfação de estar à frente do comando, 15º, de reconhecer o trabalho da tropa, tanto do pessoal operacional e do pessoal administrativo. E é isso, reconhecer num dia emblemático, que é o dia dos soldados, que de modo geral somos todos soldados, todos temos um objetivo comum. E é o reconhecimento do comando do 15º a todos os membros dessa instituição. Então... E aí Obrigado.